Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vem com o bebezão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, eu gosto das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, eu gosto das errada Faz a coreografia aí Alô, fábrica do som A 45, você me joga Respeita o swing da minha banda Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, eu gosto das errada Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, eu gosto das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria LL para a brisa! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se prepara, eu vou fazer o que ele fez Se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se prepara, eu vou fazer Vem assim, ó, vem assim, ó Não, não faz assim que você vai me fazer Não, não faz assim que você vai me fazer Olha aqui, sobe em gostosinho, desce devagarinho Rebola e desce pro pai E sobe em gostosinho, desce devagarinho Rebola e desce pro pai E se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se se prepara eu vou fazer o que ele dá Não, não faz assim que você vai me fazer se dá Se você é dançado, se você é dançado Não, não faz assim que você vai me fazer se dá Se você é dançado, se você é dançado Olha que sobe gostosinho, desce devagarinho É bola e desce pro pai E sobe gostosinho, desce devagarinho É bola e desce pro pai Alô, você dentro do centro da Louvinson Uno tapeta LL para a mesa fechada, bebezão papai E vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar E a ressaca de saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don No swing, olha, fazendo don, don, don Chama, fazendo don, 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 don Vem minha banda O nome dele é Biona Batera Alô, Léo Pimentel, alô, Cláudio Melo E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu blog passar E a ressaca de saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, don, don Chamar o suíme Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Arô, parceiro Jardim da Lancha, meu irmão Agrade a ver o mar Alô, latãozinho E eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Eu tô Descada, desab Descada, desab Bota, 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 bota 現 ele é fabricado são Bota, 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 bota Bom, bota, bota E eu me apaixonei E pela mulher certa Que gosta da putaria E gostar do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer moção Alô, meu! Cara Santorine, tem que respeitar Que não vai lhe dar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Não vale nada Desatado aqui, só alguém Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu vou botar, botar, vai Ó Vira o swing Cê é bebezão Suiguei esse, minha banda Meu parceiro já na cordão E essa eu gosto, eu vou nessa linda demais E não pede pra eu parar Aperto, sinto que a viagem já vai começar Assinar o contrato é proibido Se apaixonar 1, 2, 3 Cê tá confusa Mete a louca Raso tua roupa Beijando tua boca Quica menina Cê tá por cima Eu tô no clima Bebezão te ensina Cê tá confusa Mete a louca Raso tua roupa Beijando tua boca Quica menina Senta por cima Sabe que isso é provocar Sabe que isso é provocar E não pede pra eu parar Aperto, sinto que a viagem já vai começar Assinar o contrato é proibido Se apaixonar 1, 2, 3 E não pede pra eu parar Meu parceiro é assim O mundo vai ver Claro tem que respeitar o sono menino Repertório novo Vem assim ó Oi bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Da tua citada no meu colo devagar Me desce e me sumindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Da tua citada no meu colo devagar Me desce e me sumindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, vem com a minha mão assim ó Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Oi bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Da tua citada no meu colo devagar Me desce e me sumindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ai, vem com a minha mão assim ó Vem que eu tô querendo relembrar Da tua citada no meu colo devagar Me desce e me sumindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ai, vem, 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 vem Galopa, galopa, galopa Vamos, amor, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho meu contatinho, reserva mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma ciderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela Vou contatinho, reserva É bloco e bloco nela Eu corto a minha reserva É bloco e bloco Oi, vem Alô, virou Sandeiro do Santa Olha, se tu não quer com nós, não tem miserá Eu tenho meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma ciderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela Com contatinho reserva, 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 é bloco e bloco nela Samurai no beat O nome dele é Léo Fimentel, meu patrão Ui Música Música nova Vem assim, essa é top, viu? Essa é pra fazer a coreografia Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com o jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chora? Ela vem jogando a poupa em mim grandona Coração de gelo derreteu Quando o clima esquentou Negar que calor Aí vai pro gol Aquela é toda santinha Princesa, carinha de bebezinha E quando senta Senta concentrada no macete Senta concentrada no macete Senta concentrada no macete Aquela é toda santinha Princesa, carinha de bebezinha E quando senta Senta concentrada no macete Senta concentrada Cê vem bebezinha Alô, parceiro Betinho Tem que respeitar o menino do bloquinho Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com o jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chora? Ela vem jogando a poupa em mim grandona Coração de gelo derreteu Quando o clima esquentou Negar que calor Aí vai poupa em mim grandona Porque ela é toda santinha Princesa, carinha de bebezzinha E quando senta Senta concentrada no macete Senta concentrada no macete Aquela é toda Sontinha, princesa, carinha de bebezzinha Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta concentrada no macete Senta concentrada no macete Alô Romero Maranhão, alô Romero Maranhão, Rosa Selvagem tem que respeitar a empresa, viu? Tamo junto misturado, alô Renato Viana, alô Tali, meu parceiro Fábio do Mel, Romero é bravo, viu? Sebe a versão! Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada E esse coração, cachorro apaixonado, quando ele te vê falar Alô E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, lá de coração Alô E lá de coração, cachorro, solta aquele vão Alô, Gato Pimentel Coloca dessa Alô, Gato Pimentel Alô, Vender, Vini Aceitei aquele convite pra beber E deu tudo erradou Olhei do lado E era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te vê falar Cachorro, late coração E late coração, cachorro, late coração Alô E late coração, cachorro, solta aquele vão Alô, meu promotor, historiano Fernandes Tamo junto, aquele beijão Tô no momento meu assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero me aquietar Qual o meio que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se acaso estiver Mas que o bom começo O que achei com quem divide o interesse O que achei com quem divide o interesse Oh, 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 oh Qual o meio que possa me esperar Pra um simples jantar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa comic Jenny Seja simples e barato, não é saudade caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se acaso estiver mais que um pouco peso Porque achei qualquer divide o interesse Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro, quero me aquietar Qual alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Seja simples e barato, não é saudade caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se acaso estiver mais que um pouco peso Porque achei qualquer divide o interesse Alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Seja simples e barato, não é saudade caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se acaso estiver mais que um pouco peso Porque achei qualquer divide o interesse Busca linda, sabe que não? O nome dele é John Lennon na guitarra Samurai no beat Estúdio Max gravando Repartando novo, vamos relembrar do apoio Sai logo o retrô, viu? Ficou beleza Quando ela chega para o baile do estilo da Edgard Ela é tipo paniquete Destaque na capa da sexo Poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada na mente Quando ela só bebe tequila E chão na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena Do Camaro Ela cena do Camaro Vem, chama Cê é bebezão Fabrica do Sol, tamo junto, meu parceiro E tem de galo, tem de cem Pode chamar que elas vêm Tá fazendo zun, zun, zun Tá no giro de R.O. Tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar a imagem Enjoada na mente Quando ela só bebe tequila E chão na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena Do Camaro Ela cena Do Camaro Ela cena Cê é o bloco do retrô E chama Ai, 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 ai Olha o reggae Chama Não para não, versinho Estúdio Márcio Gravando tudo Samurai no Beat Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê E fazer o Wimfica até o dia amanhecer O Wimfica é muito bom E é fácil de aprender É, e comigo vamos Que eu ensino pra você Mifica 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 Cbbzão Chama E o suíno para não é assim, ó Olha o som Olha que disse que tá bom E que tá bom, tá bom E relaxa, que o som já tá ligado E bebezão quando toca ninguém fica parado Relaxa, que o som já tá tocando E homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, que o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, que o som já tá tocando E homens e mulheres já tão tudo se pegando A gata endoidou e deu empinadinha E a gata endoidou e deu empinadinha Empina em mim, empina Empina, empina, empina em mim Empina, empina, empina em mim Agora eu me doidei e também vou fazer com ela Empina nela, empina, 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 empina nela Empina nela, empina, 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 empina nela Empina, empina, empina nela Empina, 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 empina nela Empina, empina, empina nela Não para não, não para não E carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão E carro pancadão, carro pancadão E carro pancadão, um no fiber plan Botei quatro rodão, suspensão A E vidro fumei, teto solar E pau é DVD, GPS pra rodar Botei banco de couro pra menina se sentar A mulher nada quer, a mulher nada gosta A mulher nada grita, a mulher nada endói A mulher nada quer, a mulher nada gosta A mulher nada grita Alô, Vinicius, meu parceiro E dê-dê-dê-dê-dê, dê-dê-dê-dê-dê Eu equipei meu carro pras meninas enlouquecerem E dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Eu equipei meu carro pras meninas enlouquecerem Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Eu equipei meu carro pras meninas enlouquecerem Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Fábrica do som Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro 45 meu parceiro Rafael E esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão Te fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca A gata não se assuste Vai rolar cachaça O escravo absoluto Cervejagem Lá da terra Maga só E liga o par E o DJ aumenta o som Eu vou beijar sua boca A gata não se assuste Vai rolar cachaça O escravo absoluto Cervejagem Lá da terra Maga só E liga o par E não chama Ajuda o povo Ó meu patrão Ô meu avaliador Tchau Cervejão Estúdio Barça Lá da terra Estúdio Barça Lá da terra É povo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Legenda Adriana Zanotto Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, fuzgado bem animado Tchau Tchau Tchau